Não, não entendi nada como tô ouvindo você. O que que você quer? Você doma um boi. Eu domar um boi? Domar um boi? Subir em cima do boi? Mas por que razão? Eu sempre quero saber por que razão você pediu isso, né? Bom, eu sempre gostei de... Acho que o microfone dela não tá funcionando, porque não se ouve nada, né? Tá funcionando, não? Não? Então deixa eu tirar o meu aqui. Deixa eu tirar o meu. Então fala. Sempre gostei, certo, de viver perigosamente. E ver as outras pessoas também. Então eu queria que você enfrentasse também. Um boi? Eu penso que pegaram de calça curta, não? Porque realmente eu já montei bastante a cavalo e sei um pouquinho disso que você me pede. É perigoso! Eu também acho que é perigoso. É perigoso! E tem que montar no pelo, não pode por nada. Não. Tem que ser no pelo. Tem que ser no pelo. Eu vou realizar o seu e maluco. Tchau, mestre. Tchau. Até daqui a pouquinho. Até daqui a pouquinho. Vem! Tchau, tchau! 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 Obrigado.